Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Obrigado pela tua companhia, que bom que você está aqui comigo. Começarei hoje, primeiro dia, falando sobre o profeta Abacuque. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final, não saia daí, eu volto daqui a pouquinho, volto já. A Palavra das Quinze já está no ar, você é sempre bem-vindo comigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Palavra das Quinze, onde Deus tem falado aos nossos corações. Eu quero louvar a Deus pela tua vida e quero dizer, se você ainda não me segue, e segue aí pelas redes sociais, você vai me encontrar aí nas plataformas que você escolher, você vai me encontrar com certeza, eu sou João Guimarães e você também, se não é inscrito neste canal, você precisa se inscrever, se inscrever neste canal, esse é o canal da bênção, se inscreve, deixa o seu like aí, faz comentário, isso faz bem, porque o meu objetivo aqui é levar a Palavra de Deus para o mundo, para todos os lugares. E nós somos felizes, louvamos a Deus, porque pessoas de outras nações têm notificados, dados, feedbacks, trazido informação, que têm ouvido a Palavra de Deus em muitos países do mundo. E quanto mais você interagir comigo aí, fazendo comentário, deixando o seu like, você está cooperando para que a Palavra de Deus vá mais longe. Ah, deixa eu te lembrar, este canal é exclusivo, falando da Bíblia, falando da Santa Palavra, falando de Jesus, falando de Deus, falando de salvação, falando do reino, falando do Espírito Santo. Este canal é exclusividade, ele é uma bibliologia. A gente não fala aqui outra coisa a não ser da Bíblia. Então, por isso que eu estou pedindo para você me ajudar. E qual que é o meu foco aqui? É evangelizar, evangelizar nações. Nós temos missionários em 11 países, estamos levando a Palavra de Deus constantemente para onde a gente conseguir chegar. E eu preciso da nossa união, da nossa comunhão, do nosso companheirismo, para que isto aconteça de uma forma poderosa. Eu fico em cidade americana, estado de São Paulo. Sou o pastor João Guimarães, presidente da De Plena Paz aqui na cidade americana. O nosso templo central está situado na Avenida Pascoal Vito, 1745. As nossas reuniões de cultos acontecerão todos os domingos, às 18h30. Também segunda-feira, às 19h30 e também na sexta-feira, às 19h30. Olha, você é o meu convidado especial. Com certeza você sairá daqui impactado pela presença de Deus. Nós buscamos viver uma vida saudável, uma vida de família, uma igreja abençoada, uma igreja fortalecida, uma igreja arraigada, uma igreja de potencial. E é onde Jesus faz proeza e Jesus tem feito grandes coisas. O nosso foco é o céu. E nós estamos aqui buscando companheiros para nos ajudar nesta obra. Hoje estarei falando sobre o profeta Abacuque. Abacuque, capítulo de número 1. A primeira queixa de Abacuque. Começa desse jeito a oração. Até quando, Senhor, clamarei por socorro? Sem que te ouça. Sem que tu ouça. Até quando gritarei a ti, violência? Sem que traga salvação? Por que me faz ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição, a violência estão diante de mim? A luta, o conflito por todo lado. Verso 4. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida? Aí o verso 5. Deus responde para Abacuque. Olhem as nações e contemplam-nos. Fiquem atônitos e pasmem. Pois nos seus dias farei algo em que não creriam. Se a vocês fosse contado. Verso 6. Estou trazendo os babilônios, nações cruel e impetuosa, que marcham por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante, temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. E ele continua dizendo, falando sobre a situação e a braveza dessa nação babilônica. E aí no verso 12, Abacuque faz uma outra pergunta, outra queixa na verdade. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste esta nação para executar o juízo? Oh, Rocha, determinaste que ela aplicasse castigo? Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade, então? Por que toleras o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? E ele segue as queixas de Abacuque. No capítulo 2, verso 1, ele diz assim, Ficarei no meu posto de sentinela. Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. E que resposta terei à minha queixa? No verso 2, do capítulo 2, o Senhor responde a Abacuque. Então o Senhor me respondeu. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não atrasará. O verso de número 4. Escreva. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Ou o justo viverá da fé. Queridos, eu fiz essa leitura desses versos. Eu queria apresentar a explicação desses versos. Abacuque agora está diferente dos outros profetas. Os outros profetas falavam com o povo. E Abacuque está falando com Deus. Os livros dos profetas, a maioria dos profetas menores, eles não estão escritos de forma cronológica dos acontecimentos. Abacuque viveu do tempo de Jeremias, tempo de Sanfonias, entre outros, São Contemporâneo, mas a profecia pode estar na frente, inserida no livro. Todavia, ela foi dita antes do livro seguinte, por isso não está inserida na Bíblia de forma cronológica, conforme os acontecimentos. Abacuque agora foi chamado por Deus para trazer esta profecia, profetizar e dizer para o povo judaico que Deus está liberando um povo mais forte, ou melhor, ele está usando um povo mais forte para vir destruir o povo santo ou afligir o povo santo, levar cativo. Abacuque, ele começa a sua primeira, é ali palavras com Deus dizendo eu não entendo o Senhor. Ele diz, por que que permita que eu veja tantas coisas ruins? Por que permita que eu veja o ímpio prosperar na frente do justo? E Abacuque segue dizendo por que que o Senhor não age para destruir o ímpio. E ele diz, até quando clamarei por socorro e não virá socorro? Até quando gritarei e não acontecerá nada? e a resposta de Deus é diz, vou destruir, vou usar o ímpio para destruir, vou usar o homem ímpio para bater no homem no meu povo. Abacuque falou não entendo mais nada, eu estou perdido, eu estou sem compreender. Mas aí quando ele chega no capítulo de número 2, verso 4, o Senhor diz para ele, olha, escreve numa tábua e deixa estampado porque o que eu estou dizendo vai acontecer. Todavia, o justo viverá da fé, o ímpio será destruído pela sua maldade. Deus traz a afirmativa no capítulo 2, verso 2, de Abacuque. Então, esta palavra é para alguém que está nesta tarde vivendo uma vida de desilusão, vivendo uma vida de frustração porque está aguardando algo e não chega. Ei, você que está esperando algo e não está conseguindo detectá-lo, você está tentando pegar algo e você começa a questionar, eu sirvo a Deus, eu estou na igreja, sou dizimista, seio na igreja, eu sou membro da igreja, eu faço parte da membresia e eu vejo o ímpio prosperar e eu não me prospero. A palavra para você hoje é o justo viverá da fé, continua acreditando que o teu Deus é justo e no tempo dele, ele vai destruir a maldade, ele vai ferir a maldade do ímpio, prevalece a bênção sobre o justo, não desista de ser justo, não desista de servir esse Deus, não desista de investir neste Deus, mesmo que não tenha, não é promissor as notícias que você ouve, mesmo que não tenha promessas nenhuma ao teu favor, mas a palavra para você é crer somente não duvida não, deixa eu te falar, deixa Deus trabalhar do jeito dele, não queira colocar as mãos no trabalhar de Deus e nem apresentar a sua opinião, Deus não precisa da sua opinião, Deus não precisa do seu pensamento, as suas sugestões para Deus não significa nada, ele vai trabalhar e vai acontecer conforme os seus projetos, seu propósito, o propósito de Deus é que vai prevalecer, as suas sugestões nada servem para Deus, não adianta querer colocar palavras na boca de Deus, não, o seu papel e o meu papel é crer no Todo Poderoso, tenha certeza que ele está trabalhando certo, Deus não frustra nas suas atividades, Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado, Deus não trabalha por opiniões, não, Deus é soberano, preciso que você acredita nesse Deus, continua marchando e continua em pé sabendo que ele está no controle e prevalecerá o querer dele, do tempo dele, do jeito dele, ele está do seu lado se você permanecer fiel e a palavra para você é viva pela fé, deixa de querer presenciar algo e viva pela fé, pare de olhar pela prosperidade do outro, viva pela fé, o seu tempo está chegando, Deus fará maravilhas na sua vida e você verá que você está em vantagem a respeito do ímpio que os seus olhos estão vendo hoje, quando você está vivendo pela fé, veja pela tua fé, veja um cenário, você crescendo, subindo, subindo, prosperando, o Senhor tem um bom pensamento e o teu respeito, para que você vá bem em todas as coisas, deixa Ele fazer do jeito dEle, crê somente, esta é a palavra das 15 para o teu coração, querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, eu te dou graça, meu Deus, porque o Senhor é bom e eterno e a tua misericórdia, tu és o eterno, poderoso, santo, aquele que fortalece, que dá vida e que dá graça, Pai bendito santo, eu te louvo pelo teu amor, alcança, Senhor, o povo, teu povo, nesta hora que está ouvindo esta mensagem, renova cada um pelo teu poder, de graça, saúde, paz, Senhor, e contentamento, em nome de Jesus, Amém.